Vamos tirar uma foto de toda a família reunida? É claro, é claro. Rodrigo? Vem, Alessandro. Marisol, por favor. Vai, Marisol. Vem. Vocês, o que estamos esperando? Estamos todos reunidos. Prontos? Sorriam. Um, dois, três. Ai, desculpa. Foi sem querer. O meu anel enganchou. Eu não fiz de propósito. Foi sem querer.